Olá pessoal, estamos de volta, vamos aqui analisar rapidinho as mudanças da classe do Templar, o Guardião. Vamos então ver o que é que nós temos aqui de novo. Então, olhando aqui para a tri, se for olhar para o antigo, eu tinha aqui esta de 4 pontos, esta de 2, de 2, de 2 e de 2. Só temos uma subtri de 4 pontos e agora temos 2, 2, 2, 2, 4. Está exatamente igual, todos os icons estão iguais, portanto, vamos ver o que é que podemos esperar. Ok, vamos lá. Então, primeiro ponto. Isto é um ponto que normalmente não era muito usado, este ponto só era usado para builds do suporte, em que nós podíamos, se refugirássemos chars, podíamos partilhar pelos restantes membros da parte. Portanto, era como se tivéssemos o Conde. E normalmente usávamos uma poção, aquela poção, o Dom Edris, que dá uma chars de cada. Nós consumimos bebida e ganhávamos uma chars de cada. E sempre causávamos isso, que se tivéssemos este ponto, as chars eram partilhadas pelo grupo todo. Ok, portanto, isto é exatamente igual, tirando a última linha que eu já estou a ver aqui. Então, a última linha é novo. Nós temos a capacidade de gerar powers, frenzy, endurance, chars ou need. Tem a um need, quer dizer que qualquer tipo de ataque ou spell, sempre dá um hit. Estamos a gerar com 10% de chance de ganhar powerframes e endurance hard. Isto é muito bom. Isto é muito bom. É um grande abono, principalmente porque, para as versões de suporte, dos Auro Mancers, deixamos de ter que estar a usar a poção para gerar a chars e partilhar com o restante grupo. Para as versões de RF, também é muito bom, porque qualquer ataque que a gente use, qualquer hit que nós demos, tem 10% de chance de gerar chars. E, normalmente, nessas builds, nós vamos usar um Orb of Storm para ativar o Elemental Overlord. Agora, imaginem, o nosso Orb of Storm, agora, vai passar a dar, com 10% de chance, vai passar a gerar powerframes e endurance charge. Então, isto é um grande bónus, tanto para as builds de Auro Mancers, que mais facilmente vai gerar as chars. Não precisam de usar a poção e estão sempre a partilhar as powerchars, as frenzias e endurance por todo o grupo. Para além de que vocês tenham esta aura. Basicamente, este ponto, nas builds de Auro Mancers, normalmente escolhia-se, porque eu gostava de escolher. Nas minhas versões de Auro Mancers tem sempre. Porque eu acho que é super legal vocês estarem a partilhar as chars pelo grupo. Depois, ainda tem esta coisa que, à bossa volta, todos os inimigos deixam de poder gerar chars. Então, também é um grande debuff nos inimigos. Funciona bastante como suporte. No caso do RF, este debuff, que vocês impedirem que os inimigos gerem chars, era muito bom. Mas, como o ponto em si no global era fraco, nunca se ia pegar. Agora, com esta nova habilidade, 10% de chance on it, de gerar todas as chars, então, isto passa a ser algo interessante de pegar. E, já que estamos a pegar para gerar as endurance chars, também vamos, de certa forma, pôr o debuff da incapacidade dos inimigos gerarem chars. Então, tem um duplo sentido, não é? Nós ganhamos mais chars, quando pomos o Orb of Storm, por exemplo, num boss, e impedimos que os inimigos gerem as chars. O que é muito bom. É um grande boost. E este ponto passa a ser super interessante de pegar agora. Vamos continuar. Então, próximo ponto, aqui, agora, aqui seria a questão, como é que estariam os builds do, principalmente do RF Low Life, da Energy Shield, não é? Se seria, se teria algum, algum Nerf ou não. Para já está tudo igual. Aqui, estas builds de Mana, dos Guardiões, de Low Life, e de ganhar, aumentar os bónus do nosso Energy Shield e de Armadura, em função da Mana, da reservada. Parece-me estar exatamente igual. Eu acabei de ver, agora, o meu personagem aqui está exatamente igual. E aqui também está exatamente igual. Isto quer dizer que não há nenhum Nerf, para já, nas builds. Só olhando para a classe ascenda, não é? Óbvio que pode haver Nerfs globais na tri, mas, para já, o Low Life está igual, não é? Vamos continuar. Aqui, este ponto, normalmente, nós escolhíamos para as builds também, porque nós, normalmente, podíamos escolher este ou este. Agora, é assim, este ponto aqui, normalmente, nós até escolhíamos mais para o par, que davam bastante bónus, e depois até podiam resetar e mudar. Mas, agora, com este ponto aqui, provavelmente, este ponto aqui de gerar as charges e dar o debuff nos inimigos, provavelmente, será entre estes dois. Eu, provavelmente, a partir de agora, vou preferir estar a gerar as três charges, em vez de pegar este. Portanto, este aqui também se encontra exatamente igual. Portanto, quer dizer que, no geral, até agora, o Guardião, parece que só está a receber amor e carinho, não é? Vamos continuar a ver. Este aqui, ponto aqui, das charges, está exatamente igual. Eu não estou a comparar, porque eu tinha acabado de ver e, na realidade, vocês podem ver que os pontos estão, estes pontos aqui, estão todos exatamente iguais. Quer dizer que não tomou nenhum Nerf. Aquele tão esperado Nerf das builds do RF Low Life está, para já, só olhando para a classe acenda, está tudo bom. E, portanto, vamos poder, em princípio, construir os mesmos personagens de RF Low Life, que é muito bom. Ok. Então, só falta, agora, um ponto. 50% additional block chance durante dois segundos. Ok. Isto aqui, parece-me que não está igual. Então, aqui diz, 50% additional block chance durante dois segundos, a cada cinco segundos. Se nós formos ver o que é que nós temos atualmente, nós estamos a falar de 50% additional block chance. Podem ver logo que tem menos coisas. Portanto, 50% additional block chance durante um segundo, a cada cinco segundos. Então, aqui é um boost. Ok. Temos aqui um boost. Duplicou o tempo. Então, temos o 50% additional block chance durante dois segundos. Ok. Pronto. É uma pequena melhoria. Tu e os aliados não podem ser stand if you are blocking the past 10 seconds. Tu e os aliados, you only buy a canopie stand if you are blocked recently. A canopie stand if you are blocking the past 4 seconds. Ok. Isto está diferente, não é? Isto está diferente. Porquê? Porque isto, nós só ficávamos imune a stand se tivéssemos bloqueado 4 segundos para trás. 4 segundos para trás. E agora, o que diz é que passou de 4 para 10. Ok. De 4 para 10. É uma diferença brutal. 4 para 10. Quer dizer que nós, durante 10 segundos, se tivéssemos recebido um bloque, nós e toda a parte fica imune a stand. Ok. Isto é brutal. Isto é muito bom. Isto tem um impacto muito profundo nas builds. Porquê? Reparem aqui. Normalmente, o que se usa nestas builds é o presence of shayula para ficar imune a stand. O presence of shayula é um item difícil de obter e é caro. Então, se vocês tiverem capacidade muito mais fácil com pontos da tri de ficarem imunes a stand, muito, muito bom, não é? Então, esta build, o que está aqui a dizer é que nós, reparem, durante 10 segundos só precisamos levar um bloco. Ok. Como este ponto também aumenta bastante a nossa capacidade de bloquear, nós facilmente durante 10 segundos, principalmente se tiverem a jogar uma versão de RF, ou então, ou se tiverem a jogar, mesmo que seja o Iron Monster mais agressivo, no meio do combate, a tomar hits, é muito fácil vocês, em 10 segundos, pegarem um bloco. Então, vocês vão estar imunes a stand sem sequer pegar nenhum item, não é? Vão estar imunes a stand com muito mais probabilidade, com muita mais eficiência, e só se pegarem aqui o presence of hope, o que é muito, muito bom. Ok? Vamos continuar. E, para terminar, também diz aqui, se tivermos gastado um spell recentemente, nós e os aliados também temos 10% de chance de bloquear os spells. Portanto, isto também é novo. É mais um bônus. Portanto, resumindo-mente, o Guardião ficou muito melhor, não é? Ficou muito melhor. Tem muito mais. Está mais forte. Nas duas versões do Guardião que eu conheço, que são bastante jogadas, que é tanto da homenagem como do Geist of Fire, Low Life, Builds of Energy Shield, ou Builds of Energy Shield focados em mana. Não tomou nenhum nerf. Para já, não tomou nenhum nerf. Até está melhor, não é? Temos mais imunidade para se tanto está melhor. Temos mais bloco. Temos agora a parte do bloco dos spells. Temos a capacidade de gerar as nossas chaves muito mais fácil. E, então, tanto em grupo como solo, o Guardião, no geral, está melhor. Portanto, não há nenhuma mudança extraordinária no Guardião. Mas temos agora esta capacidade única do Guardião de gerar as 3 chaves e partilhar com o inimigo. E, ao mesmo tempo, que já existia, não é? Mas, ao mesmo tempo, pôr o debuff nos inimigos e impedi-los que eles gerem chaves. Está muito bom. Está muito bom o Guardião que vai continuar forte. Eu estava com muito medo dos nerfs. E, como eu, esta liga, tive a jogado do RGF Low Life pela primeira vez, estava com bastante medo. Portanto, não há nenhum receio. Pessoal, o Guardião continua forte no 3.2. Pessoal, já sabem. Não se esqueçam de deixarem o like. Não se esqueçam de seguir o canal do YouTube. Tanto no YouTube como no Twitch. E vou lançar aí os vídeos das novidades, à medida que forem saindo, durante os próximos dias. Um grande abraço. É pipiur. E até à próxima.